Passaram áudios dos assessores de Alexandre de Moraes. Como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo Morrathen, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Não preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de... de um 4-2 do que isso, que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele está, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele está esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso que eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor por, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar. É evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta. Ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Que só a gente aquilo encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas, enfim, né? Se você puder quebrar o garro aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. What? Pois, ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto. Colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E, de ordem, colocar como de ordem do doutor Marco Antônio, tá? Por quê? Porque, atualmente, o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha, pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do doutor Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente e aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, Tribunal Superior Eleitoral, processo, como nesse aqui já, que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do doutor Marco Antônio, Martim Vargas, juiz, não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz, auxiliar, o juiz, enfim, do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo a outra via. Muito obrigado. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha, ou se não, ele sofreria impeachment do Congresso Nacional? atender, sem mais nem menos, eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? vai falar, mas como? O juiz... What? What? Vai ficar descarado se alguém questionar, é por... O instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né? Mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Ninguém pode questionar nada. por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Delanhão, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramage, com o Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita bolsonaristas do dia 8 de janeiro com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias e a partir dessas denúncias o relatório dele ia lá e multava, pedia prisão para as pessoas que são opositores a ele. só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia está vovulando agora nesse momento. Os deputados de esquerda estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro. O que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho Van Raten, Zanatta que estão aqui de que eu ainda posso perguntar o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que iriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil que eu coloco aqui à tona senador Rodrigo Pacheco é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais que se elegeu de se redimir com o nosso país. Não, não, não. Está todo mundo pressionando o Pacheco mas eu preciso pausar o Nicolas aqui. A gente tem que começar a pressionar o próximo senador. É isso que a gente tem que começar a fazer. Próxima eleição serão dois senadores que a gente vai ter que escolher para cada estado. Você já tem sua listinha? É, ah, daqui dois anos eu decido. A gente tem que eleger esses campeões agora em cada estado e mudar porque do Pacheco eu não acredito nada que vai vir. Caramba, vai Pacheco. Senhor Jimen não vai nada. Enquanto eles tiverem o jogo nas mãos vão fazer nada. e fazer justiça. O senhor que é todo pomposo para poder falar sobre direito faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque afinal de contas um juiz que extrapola as quatro linhas da Constituição um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios caso fosse necessário e que os seus próprios assessores admitem em mensagens e áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja vamos maquiar tudo aqui para se caso der ruim isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal ordinário democrático. Ou seja senhores a defesa da democracia o rito processual a legítima defesa literalmente foi para o ralo então muito não me espanta de que a esquerda esteja calada não esteja comentando mas eu dou um aviso aqueles que são amantes de ditadores logo mais serão vítimas dela então aqui mais uma vez não vim aqui para poder bater dedo não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir eu vim aqui para poder dizer a verdade e a verdade é só uma de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos retos de caráter porque é isso que o nosso país precisa ministro Alexandre de Moraes seu covarde pede para sair dessa cadeira porque ninguém te colocou aí a não ser o sistema e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia porque aqui sim está os devidos legitimadores do povo e nós vamos pedir você fora dessa cadeira mandou um pede para sair no Moraes gente o vídeo do Vista Pata está na descrição para vocês fortalecerem no like e até a próxima tchau tchau